Olá, terceiro ano! E a professora Cláudia está aqui para mais uma gravação da aula. Nós faremos hoje, começando pelo Classbook, page 88, página 88. Vamos lá? Então, pausa o vídeo para vocês encontrarem a página e volta aqui. Olha lá! Hoje é dia 7 de novembro, novembro 17, 2020. Quick date. Faremos essa página da Unit 8, Lesson 2, Vocabulary and Song. Então, a gente vai conhecer um pouco do vocabulário, tá? E também ouvir músicas, fazer um joguinho, bem legal. A aula está bem gostosa hoje, ok? Então, aqui temos a Tess answering the big question. A Tess está respondendo a big question da Unit 8, que é how can we explore the past? Lembra aqui de onde fizemos essa atividade? E a Tess tem a resposta dela aqui. Vamos ver qual é a resposta da Tess. How can we explore the past? E ela responde, we can look at old totals. Então, podemos olhar fotos antigas. Se você pedir foto para a vovó, para a mamãe, fotos que elas têm antigas, vocês vão poder recomeçar, aliás, retornar ao passado, conhecer coisas diferentes. Which things can you see in a town and in a country? Então, aqui tem uma pergunta para a gente pensar. Quais são as coisas que a gente pode ver em uma cidade? In a town. Or in a country. Ou no interior. Então, quais são as coisas? Pensem aí, o que a gente pode ver in a town and in a country. Listen, point and repeat. Compare your list with Tess. Ok? Então, a gente vai, agora, vocês pensaram. What things can you see in a town and a country? Então, vamos ver a lista da Tess, que a Tess também está falando aqui, o que a gente pode encontrar. Tem aqui, ó. Wood, street, field, pavement, flats. Então, vamos pegar aqui a OBL, que é mais fácil para a gente poder ouvir melhor. Então, vamos ouvir aqui. The flashcards. Wood, street, field, pavement, flats, shopping center, gate, motorway, path, farm. Ok. These are things we can see in a town and in the country. Então, pensem aí. Este aqui. Wood. Wood. A gente pode ver wood, madeira. Wood. In the country, no interior, ou in the town, na cidade. Wood. Street. Street. Where can we see the street? In a town, or in a country? Na cidade, ou no interior, que nós vemos ali? Street. Street. Field. Field. E o campo? Field. Where can you see the field? In the country, or in the city, in the town? Field. Pavement. Pavement. Where can we see pavement? Onde podemos ver pavement? Pavimentações. In the country, or in the town? É a cidade, ou no interior? Essa calçada, a pavimentação, né? Essa calçada feita aqui, para a gente caminhar, que não é no caso... Field. Pavement. Pavement. Flats. Flats. Where can we see flats? Onde encontramos flats? São esses apartamentos aqui, bem pequenininhos. Flats. In the country, or in the town? Na cidade, ou no interior? Country, é interior, e town, a cidade. Flats. Shopping center. Shopping center. Onde encontramos shopping center? Yeah, in the town. Shopping center. Na cidade. Não temos no country, no interior. Gate. Gate. Where can we find the gate? Onde encontramos portões assim? In the town, or in the countryside? É isso aí, in the country. Motorway. Motorway. Where can we find motorway? Onde a gente pode ver essas autoestradas? Motorway. Yes, in the town. Path. Path. Esses caminhos, path. Onde encontramos path? Yep, the country. Farm. Farm. Where can we find a farm? e a fazenda? Onde encontramos? Yep, in the country. Então, a última vez. Wood. Street. Field. Pavement. Flats. Shopping center. Gate. Motorway. Path. Farm. Good job. Very good. So, this is Tess's list. Então, aqui a Tess fez uma lista de coisas que encontramos. In the town, na cidade. In the country. E no interior. Vamos ouvir essa música? Depois o teacher volta pra fazer o joguinho com vocês. Vamos lá. Let's listen to the song. Let's listen to the song. Let's listen to the song. It was very different in the past. In the past. Now it's a bigger town. There isn't a wood. There's a new shopping center and a park. It's good. Now there are pavements and a motorway. There aren't any fields or barns today. Look at grandpa's photos of our town in the past. It was very different in the past. In the past. Alright. So, this is the music. The same music in here. This town was smaller and grandpa was eight. A cidade era pequena quando o foguou tinha oito. There was a farm, a river. Tinha uma fazenda, um rio, a wood and a gate. Então, tem todas as palavrinhas que a gente encontra aí no vocabulário que a Peter mostrou aqui em cima pra vocês, tá? Então, agora vamos lá pra gente fazer esse Describe Where You Live. Nós fazemos um joguinho. Então, vamos prestar atenção aqui nesse joguinho que é bem interessante pra vocês, tá? Vamos lá. Então, vocês vão ter um tempo para descobrir que palavra é essa. Antes dela terminar, eu vou olhar. Então, vão marcando aí a pontuação que você vai fazendo, alright? Vamos lá então. Então, o que é isso aqui? Lembra, gente? Aprendeu o vocabulário de hoje. Vamos lá, 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 lá. Então, conseguiu lembrar? You got it? Pavement. Pavement. Acertou? Vou pedir. Vamos ver o próximo. Vamos lá, you can do it. Você consegue. What's this? Tá quase, a imagem tá aparecendo. Field. Field. Wood. Wood. One, two, three, and... Wood. Aqui, lá, lá. I'm jogando a letra. O que é isso? Vou usar a letra. O qual é isso? O que é isso? Não acredito. Não acredito. Olha isso. Você imagina que está aparecendo o umbo? Eu tenho palavras que você vai ter um comentário aqui, e o que é isso, gente? Come on, this is longer, esse aqui o tempo é maior. Então, that's easy, é fácil. Acertou? Already? 1, 2, 3, and let's see what it is. Shopping center. Shopping center. Path. What's this? Easy, too. Very easy. 3, what that is, and 1, go. Gate. Path. What is this? You got a word, you put it here, what's this? You know? You know? Motorway. Motorway. Go, you can do it. I can see the cars. Oh, I know. And is this? Motorway. One more. What's this? I don't know what that is. Do you know what that is? Farm. Two. These are? I think it's flats. Flats. Good job. One more. What's this? Good job. Very good job you did. Muito bom. Well, now let's go to activity book. Vamos pro livro de atividades? Let's go. From page teacher. Page 81. Página 81. Vamos lá? Let's see. 81. This is the page. Página 81 do activity book. Put the date. Coloquem a data. November 17, 2020. Nós faremos a atividade no mesmo tempo.